A Prefeitura de Uberlândia é uma das primeiras cidades do Brasil a regulamentar em lei seus projetos e ações sociais através do programa Bem Social. Acompanhe nesta matéria especial como ele está em toda a cidade. O programa Bem Social foi lançado no dia 12 de novembro no saguão da Prefeitura. Mais do que integrar e fortalecer todos os programas e projetos da área social que atendem por mês mais de 70 mil pessoas, marca o compromisso da administração municipal em cuidar bem das pessoas que mais precisam. E o programa Bem Social chega justamente para integrar e fortalecer todos eles, com uma única identidade para facilitar a compreensão e orientar a população sobre os locais de atendimento em sua própria região, no seu próprio bairro. Os centros de atendimento ao idoso são agora identificados como Bem Social CEAI, cada um em sua respectiva região, como Central, na Avenida Rondon Pacheco, Laranjeiras, Luizote de Freitas e Guarani. Eles recebem idosos de toda a cidade com apoio psicossocial e os estimulam a praticar atividades físicas e ocupacionais. No CEAI foi que eu encontrei a paz, a amizade realmente, a amizade verdadeira. O CEAI tem um grande recolhimento de nós idosos, né? Nós sentimos muito prazer estar aqui com os amigos aqui, todo mundo aqui, nós temos liberdade de conversar. Já o Bem Social Casa Dia atende idosos que não têm condições de permanecer desacompanhados em suas casas e precisam de assistência especial. Aqui, eles passam o dia todo na companhia de uma equipe de profissionais, que inclui enfermeiros, nutricionista e também acompanhamento médico. Melhorou 100%. Por causa do meu incômodo. Eu não sabia que tinha isso aqui, se eu der, eu tinha procurado antes. Pra mim, é uma benção, melhorei demais. A minha saúde tá boa demais. A minha saúde virou uma coisa fora de sério. Outro exemplo é o Bem Social Condomínio do Idoso, projeto pioneiro no estado de Minas Gerais, que oferece moradia com segurança, conforto e mais qualidade de vida para idosos de baixa renda. Eu posso dizer que é total, né? Segurança, limpeza, tudo isso faz parte da saúde da gente, né? Então a gente fica muito contente de ficar aqui. O programa Bem Social não envolve só um conjunto de ações coletivas de identificação, mas também faz um compromisso público, principalmente de descentralização do atendimento de assistência social. A Prefeitura de Ubermândia é responsável pelo cadastramento de todos os programas sociais do município. E a partir de agora, para fazer inscrição em um dos programas como o Propão, tirar documentos ou solicitar tarifa social do DMAI ou CEMIG, não é preciso que as pessoas se desloquem do seu bairro e vir até a Prefeitura. Basta procurar um dos núcleos de atendimento social nas regiões dos bairros Custódio Pereira, Jardim Brasília, Mansu, Martelena, Morumbi e São Jorge. A gente que trabalha, o tempo é muito mais curto, coisa do horário de almoço você vem e faz, você tem para fazer. Vai ser bem melhor, né? Porque aqui a gente não precisa ir na Prefeitura, gastar dinheiro, é rapidinho, a gente vem aqui e resolve tudo, né? A Prefeitura disponibiliza também à comunidade o Bem Social CEMAIA, o Centro Municipal de Atendimento à Infância e Adolescência, que atende crianças e adolescentes em situação de risco ou violação de direitos em cumprimento de medidas socioeducativas, em meio aberto de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Há dois anos, o espaço físico foi reformado e ampliado, melhorando ainda mais o atendimento a eles e as respectivas famílias. Eu me abri mais com ele e ele também, entendeu? Então, isso aí está sendo muito bom. A gente está conversando, tendo aquele diálogo, eu pergunto como é que está, como é que foi lá no CEMAI, no programa, ele me responde, foi tudo bem, muito bom. Como medida preventiva, são oferecidos também cursos profissionalizantes e oficinas através do Bem Social Centro Profissionalizante, nos bairros Lagoinha e Planalto. Equipamentos sociais destinados à implementação de cursos que têm como objetivo formar e requalificar jovens e adultos, facilitando seu ingresso ou permanência no mercado de trabalho. Pretendo com ele entrar no mercado e não só ficar nisso também, pretendo crescer mais com essa oportunidade que a prefeitura está me dando. Já fiz sete cursos. Com esses cursos que eu fiz, eu já consegui comprar uma máquina reta industrial e minha renda familiar aumentou bem. O Bem Social está por toda a cidade. Outro exemplo é o Bem Social Naica, os núcleos de apoio integral à criança e ao adolescente. Como o do bairro Morumbi, outros sete fazem atendimento preventivo a crianças e adolescentes no período extraescolar, com atividades socioeducativas, recreativas, esportivas e culturais. O programa Bem Social é assim. Reúne todos os programas, projetos e apoios. Resgata a autoestima, valoriza e impulsiona crianças, jovens, adultos e idosos a acreditar que é possível ter mais qualidade de vida e conquistar um futuro cada vez melhor. E o Jornal Nossa Cidade fica por aqui. Se você precisar de mais informações sobre nossas reportagens, ligue para o SIM. O telefone é 3239-2800 ou envie um e-mail para nossascidade.com.br Esperamos você na próxima edição. Obrigada pela companhia e até lá! Uberlândia tem cerca de 270 mil veículos, a maior frota do interior. Todo este trânsito provocou só no ano passado mais de 10 mil acidentes, a maioria por falha humana. São pessoas impacientes que desrespeitam as leis. A Prefeitura vem trabalhando muito para mudar esta triste realidade. E você? Tem feito a sua parte? Você? Usa água para quê? Para matar a sede? Brincar com os filhos? Ou é para fazer o almoço? Bater um recorde? Manter a saúde? Você escolhe! E com a Prefeitura, através do DEMAI, tenha certeza de que 100% da água em Uberlândia é bem tratada, saudável e é nossa. DEMAI Prefeitura de Uberlândia. Nossa cidade cada vez melhor pra você.